João afirma que a doutrina básica da igreja do Novo Testamento era Jesus é o Cristo. Quando juntamos todas essas informações, chegamos ao que chamo de uma abordagem do Evangelho de João. Por causa dos propósitos de João ao escrever o seu Evangelho e a fim de o estudarmos, devemos colocar em perspectiva três questões. A primeira, quem é Jesus? Segunda, o que é fé? Terceira, o que é vida? No capítulo 21 do seu Evangelho, João afirma que escreveu esse livro para fazer um relato dos sinais miraculosos que Jesus fez para nos convencer que a resposta à primeira pergunta é que Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Capítulo após capítulo, João nos afirma das mais variadas e belas maneiras que Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Em todos os capítulos desse Evangelho encontraremos a resposta para a pergunta, o que é fé? João declarou que faria este relato a respeito de Jesus para nos convencer de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus e que se acreditarmos nas verdades relatadas nesse livro, receberemos vida eterna. Em todos os capítulos, João não está dizendo apenas para acreditarmos na sua argumentação sistemática sobre Jesus. Ele explica o que quer dizer quando nos exorta a crermos na sua argumentação sobre quem Jesus é. O que é fé? O conceito de fé é muito difícil de ser definido. Por isso, em todos os capítulos, João faz ilustrações sobre quem é Jesus e nos mostra o que significa crer que Jesus é o Cristo. Se entendermos e crermos em tudo que João falou sobre quem é Jesus, receberemos vida eterna. Essa vida eterna que ele menciona não é a vida que nunca acaba. Ele não está se referindo à quantidade de vida, mas sim à qualidade. No capítulo 10, versículo 10, João registra as seguintes palavras de Jesus. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Que tipo de vida Deus planejou para o homem? É sobre isso que João está falando quando usa a expressão vida eterna. Vida eterna implica tanto em qualidade como em quantidade de vida. Segundo João, não experimentamos essa qualidade de vida com o nascimento físico. Mas se vivenciarmos o que ele chama de novo nascimento ou nascimento espiritual, aí sim, teremos vida num plano mais elevado. Teremos vida mais abundante. Ou então, teremos vida eterna. Siga esses passos e fique por dentro das novidades do ECAP. 1. Clique aqui e se inscreva em nosso canal. 2. Clique aqui e se cadastre gratuitamente em nossos cursos. 3. Clique aqui e assista a lição completa da semana. 2. Clique aqui e assista a lição completa da semana.